Mais de um milhão de turistas estrangeiros estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo. E 95% deles pretendem voltar. Esse é apenas um dos dados apresentados hoje em coletiva de imprensa sobre o balanço das ações realizadas durante o Mundial aqui no Brasil. Foram mais de um milhão de estrangeiros de 202 países no Brasil durante a Copa do Mundo. Já o número de turistas brasileiros chegou a mais de 3 milhões. No total, foram 378 municípios brasileiros visitados. Dos estrangeiros, mais de 60% visitaram o Brasil pela primeira vez. 95% disseram que têm a intenção de voltar ao nosso país. Nós tivemos, neste período, tanto na amostragem de turistas internacionais, quanto dos turistas nacionais. E mesmo com esse grupo seleto de jornalistas, formadores de opinião, uma avaliação extremamente positiva da experiência turística brasileira, consolidando, portanto, o Brasil como um destino turístico internacional. Durante a Copa, foi empregado um efetivo de 177 mil profissionais para cuidar da segurança pública. O investimento foi de mais de um bilhão de reais. Neste momento, nós estamos no Centro Nacional de Comando e Controle da Secretaria Especial de Grandes Eventos do Ministério da Justiça. No local em que os senhores e as senhoras estão, neste momento, sentados, alguns dos senhores e das senhoras, funcionaram 17 órgãos e instituições durante 24 horas por dia. Esses Centros de Comando e Controle ficam, um para cada estado. Faremos uma reunião agora, no dia 18, sexta-feira, em Salvador, com todo o senhor secretário de Segurança Pública, para dar continuidade a este funcionamento, seja para as Olimpíadas, seja para as estradas federais, que passam a ser monitoradas também por esse centro, seja pelo nosso plano de fronteiras. Dados da Secretaria de Aviação Civil mostram que de 10 de junho a 13 de julho, foram mais de 16 milhões de passageiros transitando em 21 aeroportos de todo o país. E durante a Copa, foi batido o recorde no número de pessoas nos aeroportos em um só dia, 548 mil. Fizemos 65 novas pontes e durante esses três anos e meio se ampliou em 1 milhão e 400 mil metros quadrados o número, o pátio para aeronaves. Então, são números extremamente significativos. Ele traduz o maior investimento em área de infraestrutura aeroportuária que o Brasil já viu. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, com a Copa do Mundo, o Brasil demonstrou ter capacidade de organizar um grande evento. Queríamos estar demonstrando naquela circunstância, quando a Copa começou, que o Brasil estava capacitado e tinha todas as condições para segurar infraestrutura, segurança, telecomunicações, tratamento adequado aos turistas, tratamento adequado às seleções, tratamento adequado a todos aqueles chefes de Estado que viessem nos visitar. E nós vivemos nesses dias uma festa fantástica.